Música Estamos de volta com o Boletim Tempo, são 10 horas e 10 minutos. Olha só, o Instituto e Marketing divulgou ontem o resultado da sétima pesquisa de intenção de votos para a eleição municipal do próximo ano. Foram testados 12 nomes na disputa pela Prefeitura de Manaus, na modalidade estimulada. No resultado é o seguinte. O ex-governador Davi Almeida do Avante lidera com 17,2% das intenções de votos. Ele é seguido pelo senador Eduardo Braga do MDB, que aparece com 15,6%. Em terceiro lugar está o deputado federal petista José Ricardo, com 12,6% no empate técnico com o vice-prefeito Marcos Rota, sem partido, com 11,8%. Em simulações de segundo turno, Eduardo Braga perde para Davi Almeida, Zé Ricardo e também Marcos Rota. A e-market realizou mil entrevistas entre os dias 19 e 24 deste mês. A margem de erro é de 3,1%. Vamos agora ao vivo, lá para Parintins, com o repórter Alex Costa. Bom dia, Alex. Fala pra gente. Teve festa ontem aí na Ilha Encantada, não é mesmo? Conta pra gente. Oi, Gabriela. Bom dia pra você. Bom dia ao nosso telespectador que está acompanhando, querendo saber todas as informações. E eu estou aqui em frente ao Pumbódromo, em Parintins, para trazer os detalhes dessa festa. Ontem foi muita energia, muita animação. Aqui atrás de mim, uma alegoria. É, a gente perdeu aí o contato, mas depois a gente tenta novamente. A gente, o boletim, a gente volta de novo com ele? Volta? Na tela? Ah, tudo bem. A gente não vai conseguir falar com ele. São 10 horas e 12 minutos. O boletim em tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia pra você. Fica agora com o programa Na Mira. Na killa Skoda. Na killa Skoda. Uso depois a gente volta.